Um acidente foi registrado na manhã dessa quinta-feira no Nordeste Mineiro. Um ônibus perdeu o controle da direção e caiu em uma ribanceira na MG 217 Malacaxi. Tava que tristeza, gente. O veículo deslocava no sentido teoflotone, né, quando saiu da pista, né. Segundo as informações, duas pessoas ficaram feridas e até o momento nenhuma morte foi registrada. Mas vamos torcer pra que não realmente registre nenhuma morte, né. A polícia militar já está no local, né. Que tristeza, né, gente. Cara, na ribanceira, perde o controle, vai embora mesmo. É. Aí é só perícia pra apontar o que aconteceu, né. É.